Tem uma outra notícia importante que tá em destaque nos principais portais do país, porque Jair Bolsonaro depôs hoje a Polícia Federal no inquérito que apura uma suposta importunação a uma baleia jubarte durante um passeio de moto aquática no litoral de São Paulo. O inquérito da Polícia Federal foi aberto com base em vídeos que foram publicados nas redes sociais que mostram um jet ski tentando se aproximar do animal, além do permitido por lei. Os investigadores acreditam que Bolsonaro pilotava o veículo. Vou começar essa rodada com o Alangani, que inclusive já se debruçou sobre esse tema há pouco no programa 13.1 e vai trazer suas reflexões sobre esse inquérito, essa apuração. Eu pude acompanhar muitas manifestações nas redes sociais de pessoas achando um exagero, mas de fato há uma legislação que protege as baleias jubarte, aqueles que fazem esportes náuticos não poderiam se aproximar a uma distância inferior a 15 metros. Enfim, o que é preciso ser considerado nesse inquérito, nessa apuração, sobre essa desconfiança de que o ex-presidente teria importunado uma baleia jubarte, hein, Gani? Eu acho que a percepção de exagero não é pela importunação em relação à baleia e a pessoa prestar esclarecimentos em relação a isso, mas em termos comparativos e relativos. Então, de um lado, você tem um ex-presidente que está prestando depoimento em relação a tudo, inclusive por importunar uma baleia. Do outro lado, a gente vê a operação Lava Jato literalmente sendo anulada, os acordos de delação premiada, de leniência, as provas obtidas por leniência, as multas sendo anuladas, um monte de político que acabou sendo solto, com seus processos anulados, de algo que existiu, de algo que havia ali toda a materialidade do crime, né? Então, você teve a corrupção, você teve bilhões de reais desviados, né? Algumas estimativas falam em cinco, outras em dez, outras chegam até quarenta bilhões de reais. Mas a gente está falando na casa de bilhão de reais, né? E aí, toda essa quantia de dinheiro desviada, quantas mortes indiretas nós não tivemos por conta disso, Caniato? Porque quantos hospitais não poderiam ser construídos, quantas medicações para combate a câncer, HIV, diabetes, poderiam ter sido utilizadas, quantas creches, quantas escolas, quantos empregos não foram destruídos. Então, eu acho que a gente vive uma falta de senso de proporções no país. E a população acaba percebendo isso. Espera aí. De um lado, a Lava Jato, com a maior corrupção da história sistêmica que ocorreu sendo anulada. E do outro, um presidente prestando aí esclarecimentos por importunar uma baleia. Esse país está de ponta cabeça, né? Você, José Maria Trindade, a gente pôde acompanhar, inclusive a reportagem da Jovem Pan News estava no local, chegou a conversar com os advogados de Jair Bolsonaro, que disseram que o ex-presidente prestou todos os esclarecimentos aos policiais federais nessa oitiva. Qual é a expectativa agora? Esse inquérito deve ser encerrado, Zé? Zé, parece aquela história do passageiro que chegou para o motorista do ônibus e perguntou a que ponto chegamos. A que ponto chegamos? Veja bem, um ex-presidente da República com tantos inquéritos que chega a importunação de uma baleia. Isso virou piada aqui. É uma grande piada, parece uma coisa sexual. A importunação, essa palavra, importunação, tem toda uma conotação sexual, assim, tipo, defenestrar alguém ou defenestração. Significa tirar algo ou alguém pela janela. Mas tem todo aquele conteúdo. Virou piada aqui, essa tal de importunação com baleia. E há quem pergunta o que esse presidente foi fazer com essa baleia no mar. O que ele estava importunando essa baleia? Onde estava? Por quê? Então, veja bem, existem, sim, leis que protegem o meio ambiente, eu acho necessárias, né? É preciso respeitar regras rígidas sobre o meio ambiente, locais, e principalmente alguns animais que estão em extinção. É preciso respeitar. Mas abrir um processo na Polícia Federal, convocar um ex-presidente da República para ir falar sobre uma importunação na baleia, isso é de um ridículo muito grande. E é por isso que vira piada. Então, se não adianta, piora a situação. Quanto mais inquérito se abre, quanto mais se vê que se trata de uma investigação ridícula, aí fica melhor para o ex-presidente Jair Bolsonaro que ele vende a ideia de que realmente está sendo importunado. Ele está sendo importunado pela polícia com depoimentos em cima de depoimentos e ninguém sabe onde isso vai parar. Ele saiu da presidência da República com sete inquéritos abertos. Isso não é normal. Há um cerco jurídico no ex-presidente Jair Bolsonaro e prestem atenção nos seus aliados próximos e a família dele. E isso fica cada vez mais claro. E aí, isso acaba interferindo e jogando uma cortina de fumaça em uma investigação muito importante, porque há uma acusação grave contra ele e contra o grupo dele, que é essa acusação de tentativa de golpe. Isto é grave. Isto tem que ser investigado a fundo. O resto atrapalha e é a cortina de fumaça. É isso que eu entendo. E isto é importunação. É um processo de importunação ao Bolsonaro. Pois é, os advogados também disseram, depois da oitiva, que o presidente teria tomado todas as precauções necessárias em relação à baleia. Várias repercussões nas redes sociais, viu, Cristiano Beraldo? Muitos comentando sobre a possibilidade de exagero por parte da Polícia Federal e o que reforçaria a tese de parte do entorno de Jair Bolsonaro, que defende que estaria acontecendo uma espécie de perseguição ou uma suposta tentativa de causar constrangimento ao ex-presidente da República. O que considerar em relação a esse inquérito sobre a possível importunação à baleia jubarte, hein, Beraldo? É culpa da baleia, né? Parece que ela deu um depoimento aí, dizendo que se sentiu muito importunada. Inclusive, quando ela chegou para depor, perguntaram para ela se ela era uma baleia cis. Ela disse que se sentia não binária e pediu para ser chamada de baleia. E aí agora, então, está todo mundo mobilizado para defender a baleia. Afinal de contas, a baleia estava lá com uma fita métrica. E ela comprovou que não havia distanciamento de 15 metros. Então, realmente, é um caso muito importante para o Brasil que isso seja investigado. Que a gente mobilize todos os recursos públicos necessários para chegarmos a uma explicação, esclarecimento, e que os responsáveis sejam punidos e sirvam de exemplo. Não importando quem seja. Ex-presidente, atual presidente, seja lá o que for. Essa é a realidade que a gente está vivendo no Brasil. A gente tem que se acostumar. Porque pensar algo diferente é sinal de que nós é que estamos errados. Porque as coisas, afinal de contas, estão acontecendo, estão funcionando assim no Brasil, né? A que ponto chegamos. Pois é, tem uma manifestação do Ministério Público em relação a esse episódio. Eu vou abrir aspas. Considerando que as imagens foram feitas a partir de outra embarcação, é possível identificar que há uma única pessoa na moto aquática que está pilotando e gravando um vídeo no celular ao mesmo tempo. Atribuiu-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, me parece que está sendo feita a apuração perícia para identificar se de fato era o ex-presidente Jair Bolsonaro que se aproximou da baleia jubarte. Agora, Alangani, diante de tudo isso, tantos inquéritos acontecendo ao mesmo tempo, a gente já elencou aqui, tem o caso das joias, tem o episódio que envolve o cartão de vacinação, o mais recente, talvez o mais grave de todos, a suposta trama de golpe de Estado. Enfim, também tem esse inquérito que apura a importunação a baleia. São muitos inquéritos, muitas investigações correndo em paralelo. E há essa tese por parte do entorno de Jair Bolsonaro que ele estaria sendo perseguido, que haveria, sim, uma tentativa de constranger o ex-presidente da República. É possível também compreender esse tipo de justificativa por parte dos auxiliares e aqueles que ficam no entorno de Jair Bolsonaro? É, exatamente, né? São inúmeros inquéritos abertos, várias frentes e que elas não conversam. Então, fica parecendo que eles estão tentando pegar alguma coisa. Como você não teve nenhum caso de corrupção no governo dele, um grande caso de corrupção, é o tal do Fish and Expedition, que nada mais é que a pescaria probatória. Então, você abre um inquérito, um inquérito pra investigar, sei lá, a vacinação. Aí, em nome disso... Pega o celular. Pega o celular. Pega o celular, pega o laptop, aí vasculha o laptop e o celular, aí acha qualquer outra coisa. Opa, vamos abrir uma outra investigação agora aqui. Oi? O Alain, não fosse essa história do cartão de vacinação, não haveria a delação primeira do CID, por exemplo. Exatamente. Foi isso que acabou levando. Exatamente, perfeito a tua colocação, Zé. Aí vai lá, opa, já achei aqui um e-mail do CID. E aí, vai cavucando, fica parecendo que você está tentando achar alguma coisa, vai abrindo várias frentes até encontrar alguma coisa que possa incriminar. Então, há, claro, essa percepção de perseguição política, de Fish and Expedition. Inclusive, muitos que estavam lá no dia, agora, no domingo, no último domingo, na Avenida Paulista, foram justamente por isso, porque entendem que há um exagero em relação a Jair Bolsonaro e aí querem uma normalidade institucional democrática novamente no país. Lembrando do nosso amigo Roberto Mota, Zé Maria, que dizia que a popularidade de Jair Bolsonaro é como massa de pão, quanto mais bate, mais cresce, também tem esse lado que precisa ser analisado, né? Quanto mais acontecem oitivas, apurações, investigações, aberturas de inquéritos, parece que a popularidade dele aumenta, né? É, é fundamental. É, não é só conhecimento que traz popularidade e traz votos, né? Se fosse assim, um Marcola seria candidato à presidência da República. Hoje, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é o Marcola, sabe há quantos anos ele está condenado, assim como Fernandinho Iberamar e outros bandidos, né? Não dá ideia, Zé? Não é só o conhecimento. Não dá ideia. Não, não é. Mas, enfim, não é só o conhecimento, mas também a mensagem, a mensagem que o conhecido leva à população. E fica cada vez mais evidente que o que mata político, estamos falando em matar no sentido de votos e de eleição, é falta de apoio, falta de votos. Não há político que sobreviva sem votos. E nós temos vários aí na história, vários. A gente até esquece, esquece. O político, quando não tem votos, ele se esquece. Diz que vive no Planalto, nasce capim na porta do gabinete dele, né? O lugar que não tem trânsito, nasce mato na porta do gabinete dele e assim por diante. Então, o que mata uma atividade política é a falta de apoio e a falta de votos. Quando não se tem isso, a falta de votos, tudo vira artificial. E o Mota sempre comparou aqui a história do Donald Trump. vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, isso está muito claro, candidatura garantida, vai ser o próximo presidente, se a Suprema Corte Norte-Americana não impedir. Da mesma forma, isso está explícito aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem o apoio, queiram ou não, ele tem uma pegada muito popular e tem um apoio forte da população e tem votos. Se ele se candidatar por qualquer Estado, ele se dá bem, para se ter uma ideia, senador, governador, né? E a presidente da República. Então, assim, ele tem votos. Então, a carreira dele está em pleno vapor. Ah, ele não será candidato? Pode ser que ele não seja candidato, mas se ele estiver ao lado da ex-primeira-dama Michele, se ele estiver ao lado de Ronaldo Caiado de Itacígio, ele é o grande ouzema, ele é o grande eleitor e isso está comprovado. Então, é assim mesmo. Não adianta artificializar. Se o político tem apoio, tem votos, ele está vivo, ele está de pé. Pois é, eu vou passar para o Beraldo, que ele vai trazer também sua reflexão sobre esse ponto trazido por você, Zé. Só deixa eu fazer uma correção. Em relação à legislação brasileira, no que tange a infrações administrativas contra o meio ambiente, eu mencionei que a legislação previa que aqueles praticantes de esportes náuticos deveriam manter pelo menos uma distância de 15 metros para o animal. Mas a portaria número 117 do Ibama de dezembro de 1996 diz que é vedado a embarcações aproximar-se de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal e ele estaria a 15 metros. Programa Os Pingos nos diz, repercutindo as principais notícias do dia. Agora você, para a gente fechar esse tema, Cristiano Beraldo. Neto, a gente vive num país, só para lembrar a nossa audiência, que nos acompanha aqui em busca de informação séria e de debates aqui em torno do que realmente importa para o Brasil, a gente vive num país onde dois fugitivos deram no pé de dentro de um presídio federal aonde das 190, 170, 190 câmeras, 120 não funcionavam. A gente vive num país aonde um PM que aguardava sua esposa dentro de uma farmácia tenta conter um assalto e é assassinado diante das câmeras ele e sua filha de 19 anos. Eu não vejo comoção, eu não vejo mobilização, eu não vejo caçada, eu vejo discurso, vejo apontar de dedos, mas nessa questão da violência, por exemplo, quem eu vejo trabalhar é o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de RIT, eles estão trabalhando, eles estão aí de peito aberto enfrentando o crime. Agora, esse tipo de comportamento a gente vê na esfera federal, a gente vê em algum dos estados do Brasil, a gente não vê. Então, quando a gente para aqui para ter o dever do nosso ofício ter que comentar o processo da baleia, é porque realmente parece que a gente vive num país aonde está tudo muito certo e tudo muito bom, que não sobra tempo para ficar falando da baleia. A baleia foi ferida? A baleia foi machucada? Aconteceu alguma ameaça à espécie das baleias jubarte? Não me parece que foi o caso. Isso deveria ter sido tratado na esfera administrativa, emitir lá uma multa, que fique claro que não se pode ter esse tipo de comportamento. Está aqui a legislação, fala assim, 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 e acabou. Isso parece quando você estaciona numa vaga em São Paulo, no Rio, qualquer grande cidade, nem precisa ser grande, qualquer cidade hoje do Brasil que cobra lá para você parar no espaço público, que a gente paga, aí você estaciona seu carro, não paga ali o valor do estacionamento na rua. Aí, ao invés de você receber uma multa compatível com o valor do estacionamento, não. Nós somos multados em, sei lá, 100 reais, 200 reais. É uma loucura isso. Ponto na carteira. Só falta agora ter isso, virar processo e tomar tempo, dedicação, foco do Ministério Público, do Sistema de Justiça. Quer dizer, que país é esse? O que está acontecendo? Isso é coisa de quem olha para o brasileiro, o pagador da conta, o contribuinte, e vê em nós um bando de bobocas. Isso é que nós somos diariamente, constantemente, a cada minuto, somos tratados como bobocas. E está aí, mais um exemplo. Então, realmente, é assim, desanimador a gente ver o tamanho, a proporção que determinadas coisas tomam no Brasil. E ficamos aqui sendo obrigados a não falar de coisas verdadeiramente importantes para tratar disso. Pois é. A gente vai trazer outras informações, só que a Aparecida enviou uma mensagem em um link de um site que parece relativamente conhecido por pessoas que admiram as baleias jubarte, viu, Alangani? E tem um projeto que, inclusive, me parece sediado no estado do Espírito Santo, que se chama Projeto Baleia Jubarte, Instituto Baleia Jubarte. Eles têm um website muito bem feito, inclusive, com o objetivo de compartilhar informações sobre o animal, conservação, mas tem linhas de pesquisa, o que é muito bacana. Me parece que, em alguns momentos, eles conseguiram patrocínios de empresas estatais, mas eles também têm uma parte desse trabalho que tem o objetivo de incentivar a observação de baleias. Então, é uma prática comum. Você acaba entrando na embarcação e vai a um determinado local em uma praia para conseguir observar as baleias jubarte. Se a produção conseguir colocar o website, só para o Alangani observar a capa desse site, que tem algumas fotografias muito interessantes das pessoas nesse processo de observação de baleias em cima de algumas embarcações, observando e tirando fotografias das baleias jubarte, que acabam fazendo aqueles mergulhos tradicionais, muito bonitos, inclusive, e as pessoas fazem esses registros. Agora, a produção consegue colocar só para o Alangani observar a fotografia? Infelizmente, a gente não tem a condição de colocar o website, mas o que seria muito interessante, depois eu vou trazer essa fotografia, Gani, as pessoas estão tirando fotos a poucos metros, certamente menos de cem metros. Então, me parece que, por mais que haja a legislação, há uma prática comum entre esses defensores e também diretores de organizações que promovem esses passeios com o objetivo que as pessoas conheçam mais a baleia jubarte, só que há uma distância inferior a cem metros. Em tese, essas pessoas também poderiam vir a ser processadas pelo Estado. Falta isonomia, muitas vezes? absolutamente falta isonomia. Se a gente for levar a sério todos os crimes ambientais, bom, acho que aí vai muita gente, não só da classe política, vai muito brasileiro, vão essas empresas, né? Basta ir a uma praia e a gente observar a quantidade, talvez, desde crimes ambientais que são cometidos ali, até mesmo em Fernando de Noronha que há uma estrutura muito forte e deve ser assim mesmo de preservação ambiental. Então, me parece que quando se trata do ex-presidente Jair Bolsonaro, é dizer, o desvio mínimo, mínimo, mínimo de conduta dele é tratado com todo o rigor da lei. Eu lembro que eu estou fazendo um trabalho, caniato, e aí, coletando algumas manchetes, tal, de notícias, e juro pra vocês, um grande jornal em circulação aqui em São Paulo, manchete, Jair Bolsonaro, juro por Deus, tá lá, Jair Bolsonaro aproxima o dia do juízo final. Capa, Jair Bolsonaro aproxima o dia do juízo final, quer dizer, ele é culpado, e aí a manchete já é distorcida, porque ele é culpado por comprar não sei quantos litros de leite lá, de leite condensado, né, como se ele estivesse querendo, sei lá, alimentar não sei quantas pessoas, aí aquilo é distorcido, aí depois é o caso da baleia, aí é o juízo final, quer dizer, absolutamente tudo vai sendo colocado na conta dele, né, então há uma percepção de exagero, há uma percepção de que ele está sendo perseguido, tanto é que eu acho que essa narrativa de que, ah, o Bolsonaro, o fascista e tal, ela está tão desgastada, porque muita gente já percebeu que isso não cola mais, que o pêndulo foi tão para o outro lado que as pessoas estão falando, pô, esse homem está sendo injustiçado, né, isso só dá, aliás, esse tipo de matéria só dá munição para o Jair Bolsonaro, porque as pessoas elas não são burras, elas percebem, elas falam, peraí gente, está tendo um exagero nisso tudo, né, isso faz com que ele cresça ainda mais e passe essa percepção de injustiçado.